Joga bolinhas! Joga bolinha! Tem roleta, tem blackjack, tem vários joguinhos, você pode ganhar agora! Vem, olha, a promoção do corzão de frango tá uma delícia, hein? Tem o serelete! Silé de serelete! Hoje a gente tá vendendo um cheirinho de serelete! Quem é que não quer um serelete? Olha só dessa aqui, essa merda! Eu, hein? Cadê esse dilane, Zezé? Tá fazendo o que aqui? Ei, 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 ei! Eu tava aqui relembrando da época que eu era a mestra de cerimônia do cassino, não, não, do sofrência, do sofrência bar, eu prometi pra minha prima... Vá meter! Ninguém tem que prometer nada, ninguém! Você não tem que prometer nada, tá me entendendo? Eu, hein? Eu tô investindo dinheiro aqui, isso aqui tem que ficar supimpa! Olha o serelete! Ei! Não abre o olho, não abre o olhinho! Não abre, não abre... Pode abrir! Tu tá lindo, fala! Tu tá incrível! Uma graça! Eu tô realmente impressionada! Mas a senhora que fez isso sozinha? Aham! Papai, você já tá aí, papai! Você viu como tá lindo tudo aqui, papai? Olha, produzir tudo pra reinauguração do bar e também pra minha nova festa super exclusiva, a Broke Black Friday! Ih, vai ter Black Friday? Vai ter mercadoria vendendo a promoção? Não, não tem nada disso não, Tereza. Para, deixa eu falar aqui com meu pai. Inclusive, eu posso também produzir o seu figurino, tá? Posso te deixar deslumbrante, tipo Gaiola das Loucas. Não! Eu já falei! Eu vou repetir, eu não vou cantar! Eu não vou cantar! Então não conta, merda! Fala direito com ele! Por favor! Mais sensibilidade! Perdão, eu fui insensível com você! Ansiosa! Querendo acabar com o seu trauma de um minuto pro outro! Não tá certo, Cid! Tá vendo? O importante é você curtir o momento, tá? É, isso é uma flor de maracujá! É uma coisa maravilhosa! Ei, 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 ei! Aqui, ó! As estrelas chegaram! E a gente preparou um número bafo pra vocês! Gente, vocês são insistentes nisso, né? Vocês não vão cantar, não adianta! Lindomar não tem voz, quer dizer, não! A voz dele é maravilhosa, ela nem... Ela vai além! Ela nem é pros melos mortais, entendeu? É uma voz tão linda que... Ó, vou falar uma coisinha pra vocês, tá? Minha voz tá tocando os corações aí! Tá sim, gente! E ele tem que se manter ocupado, gastar energia com outra coisa! Ninguém vai cantar aqui! E esse bar será fechado! Oi! Oi, tudo bom, pai? Paizinho lindo, olha que merda que aconteceu! Essas pessoas aí, a Dona Maria Joana e o Ferdinando, os dois, falaram... Não, nós vamos abrir o bar pra fazer show aqui! Mas, na verdade, na verdade, eles estavam fazendo um cassino clandestino! Peraí! Só mais! Só mais! Só mais! Só mais! Se de Lani Carla é isso que eu ouvi, você tá dizendo que Dona Jo e Ferdinando queriam abrir o meu bar, querido, pra fazer uma casa de apostas? Foi isso que eu entendi? Foi isso mesmo, paizinho maravilhoso da minha vida! Mostre pra ele, Zezélio! Mostre, Zé! Olha as provas, pai! Tá tudo aí, ó! As fichas do cassino! Também tem bingo, tem outras coisas! Tem bingo, outras coisas! Que negócio é esse? Que horror! Gente, que horror! Não é possível! Não! Não é possível! Eu nunca fui uma clandestina! Nem nas Aráguias! Eu fiz nada de errado! Entendeu? Nem quando eu morava no Meier, no Leblon! Eu nunca fui presa! Eu vou ser presa agora! Um murundinho, cara! Isso é um absurdo! Respeita as gays, tá? Respeita! Eu sou honesta! É! E eu também sou honesta, viu? Todo mundo aqui me conhece! Eu sou honesta, inocente! É! Acredito! É! Não se preocupe, dona Jo, eu sei que a senhora é inocente! Eu sei! É! E olha, não foi só o trauma que me fez fechar aqui o sofrente a bar, anos atrás! Foi porque eu descobri que minha própria filha, Sid Lane Carla, estava abrindo o meu querido bar pra fazer uma casa de apostas! Nossa! Então foi ele que fez a denúncia anônima! Não! Não tinha denúncia anônima, não! Não teve denúncia anônima, não! Quando eu vi que vocês estavam aqui de madrugada fazendo jogatina, eu fingi que eu estava recebendo uma denúncia anônima pra vocês se apavorarem e saírem fora! Aí eu fechei esse bar e tal coisa! Pai, meu Deus do céu! Pai, eu estava nervosa, desculpa! Pai, Deus te abençoe em você e toda a sua família! Pai! Pai, Deus te abençoe!